Para quem está nos acompanhando agora, nós estamos na rua João Gaiom, esquina com Helena Androkovich Kines, que fica na região leste de Londrina, no Jardim Pioneiros. Aqui tem o Jardim dos Pioneiros, que é um pouco acima, perto da Jamius Cap, e aqui é a João Gaiom, que vai dar na cervejaria, no bairro de cervejaria, que está ali um pouco à frente. Isso aqui é a estrutura, a parte da Sercontel, para quem... a região da Avenida das Torres. Lá na frente, no final da João Gaiom, você vai encontrar a Avenida San João. À direita, o Julinho vai mostrar, existe aqui um terreno gigantesco da antiga empresa Enar. Esse terreno, ele, segundo informações, vai ter a construção aqui de diversos prédios. Mas olha só, não tem a calçada deste lado aí, né? Você passando pela João Gaiom, saindo da Pioneiros, o Julinho mostra lá no fundo, a Avenida dos Pioneiros lá no fundo. Você entra na João Gaiom e, para passar, ou você entra de um lado para a calçada, correr o risco, igual aquele ciclista, dá só uma olhada, ó. Carro para desviado ciclista teve que invadir a pista contrária, numa curva. Então, o risco de acidentes aqui é constante. Já aconteceu diversos acidentes. Eu já tive a oportunidade, infelizmente, nessa esquina aí, da Helena Androkovich Kines, fazer matérias sobre acidentes. E, para piorar, principalmente para estudantes, moradores, nós recebemos um vídeo em que um morador mostra uma senhora, uma mãe, com um filho cadeirante, ao passar nesse trecho aqui, não conseguiu cruzar. Por quê? A prefeitura veio aqui, Fernando, ó, e cortou a árvore. Porém, as toras, o que sobrou da árvore, ficou em meio à calçada. Resultado, obrigando as pessoas a invadir a pista da rua João Gaiom, correndo risco do atropelamento. O vídeo, a gente vai mostrar aí de novo o vídeo, é da criança ontem, a mãe tentando passar com essa criança numa cadeira de rodas, vindo pela João Gaiom, saiu lá da Avenida São João, da região do bairro Cervejaria, e ela não conseguia passar, teve que invadir aí, ao lado de outra criança, de uma outra senhora, a pista da rua João Gaiom, porque realmente não conseguia passar pela calçada. A prefeitura fez o trabalho, né, Fernando? Veio aqui, fez o corte da árvore, tirou, porém, espalhou-se todo tipo de galho, toras aqui, e até agora não veio buscar. Olha só, a gente vê esse baita toco que vamos colocar, a calçada estourada. Agora a gente vai tentar chegar ali, pra conversar com alguns moradores rapidinho, ao vivo. Inclusive, o Arthur foi um dos que nos enviou o vídeo. O Arthur, tá difícil passar por aqui, complicado pra vocês moradores. Bom dia, sergente, tá muito complicado. Apenas só temos essa calçada aqui na rua, pra gente poder trafegar nela até ir ao mercado, levar o meu filho na escola. E não tem como a gente passar, tem que chegar aqui na pista. Seu já viu que tem um cara aqui, passou de caminhonete, o que aconteceu. E isso aqui, esses carros atingem velocidades muito grandes, sujeita uma pessoa a ser atropelada. Arthur, e aqui, inclusive, à noite, não tem uma iluminação, uma boa iluminação, apesar da gente estar do lado da Sercontel, aqui a iluminação, mas não tem uma boa iluminação. E a alta velocidade, a escuridão, Ana. Exatamente. À noite não tem iluminação, nesse trecho da rua, daqui até a São João, não tem iluminação. Tem a iluminação de LED, que foi pedido pela prefeitura, para colocar na rua, mas daqui pra frente não tem iluminação. Onde ocorre roubo, acidente com alta velocidade, aquele posto ali já foi derrubado duas vezes. A moça vai tentar passar, ela está te cortando, ela vai tentar passar, nós estamos aqui, ela vai cruzar do lado de lá, ela está correndo risco de ser atropelada. Exato, não tem faixa de pedestre, não tem nada, não tem quebra-mola, já foi pedido, não tem calçada do lado de lá do terreno, porque vai construir, até hoje isso aqui tem sido assim. E tem as escolas, porque na cervejaria, na Avenida de São João, colégio estadual, a escola municipal, todo mundo é obrigado a passar por aqui. O Nossa Senhora de Lourdes, todos esses colégios e as pessoas passam por aqui. Quem vem ali do Pioneiros, do Antares, todo mundo passa por essa rua. O que você acha que deveria fazer aqui, Arthur? Aqui pelo menos deveria sair dois quebra-mola, por causa da velocidade que atingi aqui. Já vimos os carros atingirem velocidade de 140 km por hora aqui. Ou então um semáforo, um redutor de velocidade, fazer a calçada e ter uma melhor iluminação para o bairro. Está correndo risco de a gente morrer por aqui? Quando morrer é quando alguém vai fazer alguma coisa. Está certo. Obrigado, Arthur Florentino. Morador aqui da região do Jardim Pioneiros, né, Fernando? Então essa é a situação aqui. A alta velocidade, ele chamou a atenção para uma caminhonete que passava agora há pouco. E ele passou numa velocidade gigantesca e ainda fez um sinal obsceno para a gente aqui. Então é o que a gente vê nesse dia a dia. Essa situação, até agora a prefeitura não recolheu esse material num ponto que não tem calçada de um lado e onde tem. Está desse jeito aí, Fernando. E aí, Serginho? Muito obrigado pelas informações, gente. Que coisa, né? Coisa básica, que é o passeio, não é? A prefeitura cobra tanto. Se você colocar uma calçada lá na tua casa que não tem piso tátil, não é? Que não está dentro das especificações do Código de Obras do município, você pode levar uma multa, mas falta fiscalização nesse tipo de coisa. É importante ressaltar que a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel. Se o imóvel é público, a responsabilidade é do órgão público que é responsável por aquele trecho, por aquele pedaço na frente da propriedade. Se é uma casa, se é uma residência, a responsabilidade de fazer uma calçada decente para as pessoas passarem, repito, dentro das normas, dentro das especificações, é do morador, do proprietário. Então, a prefeitura tem que ir para cima do proprietário, localizar quem são os donos desses imóveis aí que estão com esse problema e fazer a devida notificação para que as providências sejam tomadas.